Pra você ter ideia, o começo do texto dele, ele fala Quero colocar minha carreira em primeiro lugar Ele nem cita o nome da menina, de tão escroto que ele é Ô gente, eu uso o que aqui? Ele literalmente nem cita o nome da menina, galera Ele nem cita Ele só fala dele e ele e ele e ele Perto do final do texto que ele finalmente fala sobre ela Que aí ele fala da metade pro final Que ela tava começando a fazer tudo por ele Que ela tava começando a fazer tudo por ele e abdicar da carreira dela Aham Ele se importa bastante com a carreira dela, estamos vendo Ele super se importa com a carreira dela Cadê a menina? Entendeu? Então tipo assim, mano, esse cara é completamente lunático Dá pra perceber que ele é loucaço As bênçãos você pega e dá destruição? Tá Tipo, eu Meu Deus, o que que é isso? Tipo assim, pra mim Quando alguém vai dar algum Vai fazer algum texto Falando sobre várias coisas E várias pessoas E ela começa falando Tipo assim, mais sobre ela Do que o todo Eu já vejo Pra mim isso já é esquisito Tipo assim, ele só fala Dele, 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 dele Aí no final ele Ah, mas ela é isso aqui Dá pra ver que o cara é lunático Nesse modo Tá todo mundo upado Até os personagens veem Ah, tá É esse modo Tá, não sabia Mas é um É um bagulho muito triste Tipo Eu espero que essa menina fique bem Mas a coitada, ela vai, mano Ela vai Quando ela tiver Quando ela tiver mais velha Quando ela tiver mais velha Ela vai olhar pra trás E falar Puta que pariu, mano Ela vai Porque todo mundo já teve essa sensação As mulheres têm antes dos homens, né Porque o homem é muito imaturo Você vê a foto que ela postou Parece que ela tá chorando Há uns cinco dias Ela deve tá Porque ela gostava dele Foi ele que terminou com ela Ela deve tá comendo o cu O cu O cu O cu O cu Que o diabo amassou O pão que o diabo amassou Porra, a menina abandonou tudo em Londres Pra morar nos Estados Unidos Com um menino que ela se apaixonou O menino O menino é o gostosão Do cenário Do cenário que ela Eu não sei se ela joga LOL Eu não sei Mas sei lá O menino é o fodão e o gostosão da internet Ele é super picudo Sabe? Deve ser o garoto dos sonhos Sei lá De uma menininha Ela se apaixona por ele Ele se apaixona por ela Ela é super it girl Aí ela vai pros Estados Unidos Que é meio que onde roda Tudo esse negócio de internet Que é nos Estados Unidos É, o menino tem uma relevância do caralho Ele se apaixona por ela Tem o rolê correspondido Eles começam a viver O romance dos sonhos deles Dela também Entendeu? Porra! É destruição, né? Ih, eu não tenho não Não dá pra rodar? Só tem recordação É como recomendado? Ah, tá É um teste, tá Enfim Aí ela gostava dele Deveria ter um negócio muito da hora Entre os dois, sabe? Mas é foda Porque é o que a gente vê A gente vê o que eles querem Que a gente veja, né? Então Disse ela Que ele foi o melhor relacionamento dela E por isso tava triste Mas eu tenho certeza Que depois ela vai Ver a red flag ambulante Que ele era Ah, com certeza ela vai ver Com certeza ela vai ver O pior foi que esse tweet Apareceu aleatoriamente pra mim Não sabia nem quem era ele Nem ela Aí eu tinha achado razoável Falei, ah, a história é mó bizarro Mano Eu vi Eu conheci eles dois Antes do negócio do baiano Porque tava aparecendo Muita coisa na minha timeline De gente acusando Essa menina De fazer a Zenfishing Mas era Muita, gente Não era tipo assim Eram tweets Com toneladas De comentários E likes Dando hate nela Falando que ela fazia a Zenfishing E aí Do nada Essa menina Começou a aparecer Na minha timeline Eu não entendi nada Eu não sabia por quê Aí eu fui atrás De conhecer essa menina E nela Por causa dela Eu conheci ele Eu conheci ela primeiro Entendeu? E aí Eu fui atrás De saber quem era E aí Dois meses depois O baiano chamou Esse menino pra cá E ela veio junto E a coincidência Foi que eu fui olhar O Instagram dela Dias depois De eu ter conhecido Ela no Twitter E tava lá Ela postando Logo, logo Estou no Brasil Eu fiquei Hã? Por que logo, logo Ela tá no Brasil? Eu fiquei muito sem entender Eu fiquei tipo E aí Deu match em tudo Que era ele E tal Aí eu entendi Entendeu? Mas é literalmente isso Mano A coitada Ela vai ver A merda Infelizmente Tadinha Coitada Situação complicada Mas ela que perceba Que ela não é errada A situação É, exato Perceba A furada Que ela entrou A merda Que ela entrou Mas ela vai ver Mesmo que demore Agora um pouco Uma coisa que eu achei bizarro Foi uns BR que traduziram No tweet dela A moda caralho Pra falar merda A mina já tá fodida E vão falar Ah, Twitter Twitter com certeza Mas eu vi a galera Dizendo que ela tava Falando mal dele Falando que ele era um lixo Eu não sei se isso é verdade Dizendo que ela abriu Um stream falando mal dele Mas esse negócio Que o Nicolas falou Eu não duvido nada Que daqui a um tempo Eles voltem Eu não duvido Do jeito que ela deve Tá fragilizada É do jeito que esse cara Deve ser um merda Ela vai voltar pra ele A menina deve Tá fragilizada Não deve ter mais nada Pra que voltar em Londres Se mudou pra outro país Outro continente Ela vai, mulher Eu espero que não Eu espero que ela tenha Apoio e tire E ela descara, mano E que ela melhore por ela Pra nunca mais Bancar a mãe De uma manja adulto Pra ser descartada depois Cuidado, seu parceiro É diferente de desistir De tudo pra viver Pra ele Exatamente Exatamente Eu tenho medo Eu tenho medo de saber De coisas que tu provavelmente Deve saber Por estar perto Nossa Eu vi tanta coisa Eu já vi tanta coisa É Berlim? Ai Tanta coisa Mas com a treta do baiano Com ele Não, não é nada demais Não, é o negócio Do campanato aí Não tem treta nenhuma Com o baiano Mas na época Que eu convivia Com essa galera Do cenário Eu fiquei sabendo De cada coisa É, mano Galera acha Que por ser relevante Em algum ponto da vida Consegue usar a relevância Pra sei lá Mano Que esproco Mano Mas imagina só Se daqui a um mês e pouco Ele chega do nada Falando pra ela Pra ela voltar lá Dos Estados Unidos Nossa, mano Se ela voltar Eu vou surtar, mano Sério Se ela voltar Não, não Não consigo Não, não consigo Joga no PC? Sim E com o controle Como faz? Eu só conecto o controle Se ela voltar O Nicolas Joga ela pra Berlim De volta? Sim, Nicolas Por favor Comprou a passada Pra ela voltar Ao meu ver Na história dela Na live dela É que ela tava Vulnerável na vida dela Quando eles se conheceram E ele foi o apoio dela Dá pra entender Porque ela abandonou Pra ficar com ele Ah não Com certeza Quando a pessoa Tá fragilizada Emocionalmente Tipo, quando ela encontra Tipo, quando ela encontra Alguém que dá O carinho E o apoio Que ela precisa Não importa Quem seja a pessoa Se você tiver O mínimo de apreço Por aquela pessoa Ela vai servir De ombro amigo E você vai confiar nela Mano Entendeu? Tipo assim Eu conheço Eu conheço uma pessoa Eu conheço uma pessoa Que falou pra mim Em uma época Que não confiava em ninguém Que essa pessoa Já tinha sido traída Várias vezes Por amizades Não só relacionamentos amorosos Mais amizades Entendeu? E aí Essa pessoa Diz que não confiava Em absolutamente ninguém E não contava Sua vida pra ninguém Absolutamente ninguém Aí um belo dia Essa pessoa Tava falando comigo E ela meio que Ela Parou assim De falar comigo Isso foi na época De escola, né? E aí Essa pessoa Parou de falar comigo E era uma das poucas pessoas Que eu tinha contato E aí do nada Ela tava Num momento fragilizado Da vida dela E ela não veio Falar comigo Que eu era confidente dela Eu era muito amiga dela Isso e aquilo Eu tava lá Pro que ela precisasse Apareceu uma pessoa X Na vida dela Completamente X Na vida dela Que Quisse aproveitar Do momento De fragilidade dela E Fingiu Não fingiu Mas ela tipo Fingiu que se importava Sabe? Ela fingiu que se importava E aí Essa pessoa Que era minha amiga Foi conversando 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 E eu nunca ia com a cara Dessa outra pessoa Nunca Eu ficava E gente Eu tenho um negócio Pra gente escrota Quando eu olho Pra essa pessoa Eu falo Essa pessoa não é boa Ela não vai te fazer bem Ela não faz bem Até que um belo dia Eu tava conversando Com essa pessoa Que eu conhecia Minha amiga E ela chegou e falou Você não sabe O que fulano fez comigo? Aí eu falei O que fulano fez com você? Aí ela chegou e falou Não Eu descobri que essa pessoa Falava mal de mim Pra todo mundo Pelas minhas costas E tudo que eu contava Pra ela Ela contava pra todo mundo E eram coisas Extremamente íntimas Ela saia contando Pra absolutamente todo mundo Então tipo assim Essa minha amiga Ela virou amiga Dessa outra pessoa Porque naquele momento Foi a pessoa Que acolheu ela E ela Ela de braços abertos Confiou nessa outra pessoa Pessoas em momento De fragilidade São cegas E elas fazem Loucuras E não percebe Entendeu? Então com certeza Essa menina Tava num momento De extrema Fragilidade Entendeu? Extrema mesmo Mas É por isso Que a gente precisa De momentos com amigos Pra eles chegarem Ou pessoas Ao nosso redor Porque a gente Tá cego, gente Você fica cego Numa situação dessa Sabe? E tipo Eu não sabia Dessa situação Porque ela Essa pessoa Tinha se afastado de mim Entendeu? De vez em nunca Ela chegava Falava comigo Me mandava mensagem Eu tava no computador E via E aí no colégio A gente se trombava Não sei o que Mas ela tinha Simplesmente parado De falar comigo E eu não sabia por que E aí quando eu descobri É porque Ela tinha mesmo que Me substituído Por algum motivo Que eu não sei qual é E aí eu fiquei Bom, tá bom Quando você precisar Eu vou estar aqui Aí ela tomou no cu Que essa outra pessoa Completamente X Que ela botou na vida dela Ela aceitou na vida dela E não tinha ninguém Pra chegar e falar Essa pessoa Ela não quer o seu bem É nítido Que ela não quer o seu bem Entendeu? Então tipo assim É foda É foda Gente ruim Faz coisa ruim Sim Ela se odiou muito De que ele faria tudo por ela No final A carreira dele Já estava estável E ele mesmo assim Desistiu dela Como se ela atrapalhasse Pra ser sincera Depois que eles ficaram juntos Eu senti Que ele foi mais Ele ficou mais gostável No cenário Mas é amiga Homem machista Escroto Nojento Do jeito que ele é Quando ele arranja uma namorada Mesmo que ela seja polêmica Escrota Seja o que for Quando as pessoas Ai agora ele tem namorada É até aquele negócio Eu tenho mãe Eu não sou machista Como é que eu sou machista? Eu não tenho mãe? Entendeu? Ai as pessoas começam A ficar tipo Ai eles são tão fofos Ai eles são tão legais Ai as pessoas começaram A esquecer Que ele é um escroto Entendeu? Muita gente começa A ter pena da menina E não é mais escroto Com o cara Porque ah ela tá com ele Tipo mano você nem sabe O que que tá passando A menina pode tá passando Por uma situação de merda E você tá tipo Ai que pena Entendeu? Pô não é assim também né? Eu consigo ir nesse mais difícil aqui? Ou não? O foda é que não dá nem pra julgar A pessoa fragilizada nessa situação Porque no fim a outra pessoa Foi babaca Exato Não foi à toa Que no meu caso Com a minha amiga Eu abracei ela E falei Cara Eu falei que Desde o início Tá eu vou com Euforia e destruição é? Eu falei pra ela Eu abracei ela e falei Eu falei que desde o início Eu ia tá aqui do seu lado E eu vou sempre estar Do seu lado mano Entendeu? Eu nunca abandonei ela Praticamente nunca Qual o nome da marca Do seu microfone? Shuri SM7B Oxaluka Esse Dante já era problemático Antes dela Pra caralho Ele é machista Pra uma porra Erudição e caça Ué Mas o Aleph não falou Que era destruição? Qual era o que você tinha falado Aleph? Aí o Aleph não fala nada Destruição é de breaking Ah então Nem sei qual que eu escolhi Nada a ver com o assunto Mas eu tô passando Porque a gente entrar ali agora E eu entrei aqui Pra ver se tinha algum Tópico pra me destruir Me destruir é ótimo Me distrair Tem Ih mulher melhor As duas fiquem bem Bebam aguinha Com açúcar Fique de boa Que vai ficar tudo bem Mas sei lá mano Mulher só se fode A gente só é massacrada E só se fode Vai ver que isso ainda Vai sobrar pra ela E ainda vão começar A xingar ela na internet Se não estiverem fazendo isso já Porque eu vi Antes de ligar a live Que estavam Dizendo que ela tava Se passando de coitada Na internet Fazendo vídeo Falando do término Do relacionamento dela Que ela não pode falar Sobre o término Do relacionamento dela mesma Já chamaram ela De interesseira? Pois é Tá vendo? Me espanta? Não Não me espanta Não me espanta Em momento nenhum De chamarem ela De interesseira Ai ai Nossa mas esse robô é tão lindo né Ai que robô perfeito Nossa mano Só em pensar Que depois da live Eu ainda tenho que editar Porra Vou pegar qualquer coisa aqui Nossa essa mina chata É esse robôzão Sim Eu só Peguei o robô Por causa Só peguei ela Por causa do robô Meu Deus Mas como é que eu destruo Meu Deus Cadê o corpo? Eles tão correndo Ué Porque não tá abrindo Ah Ai me dá qualquer coisa Não quero ler não Ô Aleph O que que tu falou aí Do ZZZ Quando eu tava falando Da menina aí? Dia 2 de julho Vai ser uma data Importante pro ZZZ E também lançar collab Com DJ zag Ah tá Entendi Ai ai Acho que vai ter uma live Ô Aleman , 2 Será? Igual foi com Penacone tomara que eles mostrem os conteúdos futuros sim espero que tenha mesmo o que eles vão falar do jogo esse modo de enfrentar dois bosses em dificuldade diferente tá bem legal e se for lá eu espero que não seja que nem a live lançamento do tênis waves mulher ele só morreu é eu não vi essa live do tênis waves eu fiquei com preguiça de ver na China teve informações legais mas no inglês só estava ali brincando no tênis waves é o pessoal falou que não valia nem a pena já não tava interessado no jogo ó a preguiça E aí 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 Nossa, é coragem de ser na tona joga nesse jogo Então eu não tô vendo mais muita gente falando desse jogo. Cara, não vejo quase ninguém falando de outro jogo. Ontem eu fui abrir o Ulterian, mas o jogo não abriu. Eu. A Genshin, a mais linda de todos, era um espadão bem smoothing. Essa é aquela menina de cabelo branco, eu achei ela mó bonita mesmo. Esse jogo é meio estranho. É, ela é bem bonita mesmo. Ela é muito linda. Ela tem uns ataques muito foda. É uma pena que aquele jogo é estranho. Ai, esse gorila do inferno. Ela tá foda, mas o jogo tem um combate foda. Mas pra que você vai ter três bichos e vai morrer com três sapas? Isso quando você acha mob, né? Porque eu particularmente demorava dez minutos pra achar um mob no mapa. Eu particularmente não encontrava nada pra matar no jogo. Mas o holograma tem que ser tão bem difícil, eu não sei nem o que é isso. Então, mas só faz uma vez e acabou o valor. É, alguém na minha live aí, foi o Felipe, eu não sei se foi o Su. Alguém na minha live falou que foi mudar de um mapa pra outro no Terri Waves hoje e demorou vinte minutos. Demorou somente vinte minutos pra sair de um mapa pra outro. O login bem curto, bem pequeno. O jogo tá famando Bitcoin no preço das pessoas, eu não duvido, tá? Com esse login desse tamanho, eu não duvido. Eu não duvido real. Era melhor ir andando. Obrigada, Ais, pelos dois. Ele é muito bem, eu não duvido de volta, obrigada pelo apoio. Cara, eu não tô achando ela extremamente forte, porque eu não tenho o talento upado, mas eu gostei do San. Eu não gosto da boneca, mas do robô eu gosto. Hummm. Cara, o login do jogo consegue ser pior do que o... Nossa, o Lost Ark. Nossa, Nicholas, que gatilho. Ai, o barco. Hummm. O barco. Eu odiava aquele barco. Eu odiava aquele barco, amiga. Eu acho que eu acho que não tem uma pessoa naquele jogo que gosta daquele barco. Não tem uma pessoa, uma pessoa que gostava daquela mecânica daquele barco, porque ele ali era horrível. 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 Mas, você tem ideia? Eu lembro que quando eu tava streamando no Facebook, eu dei uma pausa do LoL por uma semana e eu cheguei ao Lost Ark por uma semana. Eu falei que eu nunca mais ia abrir Lost Ark na minha vida por causa daquele barco. E eu nunca mais abri. Lost Ark me fazia esquecer que tinha aperto pra abrir o jogo de tanta demora assim. Era bem isso. Era bem isso. Eu nem pegava as sementes pelas ilhas porque eu tinha trauma de pegar o barco. Eu também. Eu era do mesmo tempo. Nossa, horrível. Eu achei a live quando tava viajando no barco. Não, é uma merda. Totalmente anticlimático. Era uma bosta. Era muito ruim, né? Aquele barco era um inferno. A intenção da mecânica era legal, mas a execução era uma merda. Uma merda. Eles quiseram colocar isso só pra falar que o mundo é semi... É, é semiaberto. Tipo, a intenção é legal, mas a execução é uma merda. Eu peguei toda a semente do jogo. Agora tem mais 27 pra pegar cruzes. Não adianta nada eu ter um combate foda com esquiva, intro e outra skill se tu faz tudo sem isso. Aquela fofoca do MML do Honkai e da Hoyo? Não sei. Não sei a quantas nada disso aí. Não sei. Mas sei lá, mano. Eu acho que sou a maior hater do barco do Lost Jaff. A maior. Ninguém no planeta odeia mais aquele barco que eu. Aquele barco literalmente fez eu nunca mais abrir fogo na minha vida. Ah, eu tô com preguiça de ler. Alguém me explica. Tem uma pessoa que gosta do barco na Coreia. Ela é louca. O abismo não vai ficar parado batendo em shield. Tu viu o MMO da Tencent que vai sair sábado. Achei promissor. O jogo 100% free to play é o Tarisland. Eu jogo o beta desse jogo aqui na live. Joguei com o Tiozo, o M-Heroque. Eu acho esse jogo muito bom. Eu acho esse jogo muito sem sal. Uma das poucas pessoas que tiveram a chance de fazer pergunta pro Devil ele pediu skin pro barco. Nossa, que filha da puta. Não sei se vocês viram no meu story, mas tem uma menina que ela faz conteúdo, ela tá na China e tem um bagulho que você paga com a sua digital da mão. Com as veias da mão, sei lá o que que é. Com as linhas da mão. E aí no começo do vídeo ela até vozou, né? Que o pessoal fala que eles colocam um chip dentro da sua mão. Adivinha quem criou o bagulho de pagar com a digital da mão? A Tencent. Aí eu até comentei. A Tencent foi longe demais. Mas eu acho que eu lembro disso daí, Nicholas. Eu vi uma galera reclamando no Twitter de ter pedido isso aí. Xingando ele na live. Se o Saiba não é chip, não. Ela tava só zoando. Não é chip, não. Ela falou que quando ela chegou lá, ela cadastrou lá no bagulho do Alipay, o WeChat, eu não sei qual é. Aí ele escaneia a sua mão. Aí quando você vai pagar, você só bota a mão. Não, ela só zoa no início do vídeo falando. Então, aqui tem um chip e tal. Tão vendo? Ela fala, não, gente. Não tem. Aí ela começa a explicar. Olha nos meus stories. Eu botei lá. Mulher, estão tão hypado pra esse jogo. Eu acho que o Tixinha... Ah, estão hypando. Ah, mas o Tixinha, ele hype a qualquer coisa, amiga. Amiga, o Tixinha hype a qualquer jogo. Qualquer jogo. Qualquer um. Tipo, qualquer MMO, Genshin-like, ele tá hypando. Todo. Então, não leva o Tixinha muito a sério também, não. Porque o Tixinha, ele hype a tudo. O Tixinha é o Hakim de óculos. Ah, mas o Hakim ainda não hype a tanto qualquer jogo, não. Eu não tô muito por dentro dele, só apareceu na minha terminal. Não, amiga, ele hype a todos. Todos, absolutamente todos. Mas eu joguei. Eu acho que deve ter o VOD no canal de VOD. Deu jogando o Tiresland. A gente jogou o beta desse jogo. Se vocês quiserem ver, deve ter lá. Mas eu acho que o jogo deve estar bem mutado, assim. Mas quando eu joguei junto com o Emerock e o Tixinha, eu achei bem combo esse jogo. Eu acho que eu não vou nem testar, não. O que eu fiquei chocado mais no Japão foi eles não usarem senha. A primeira vez que eu entrego o cartão, o cara passou, me devolveu. Porque o atendente ficou... É, é. Eu já vi uma galera falando isso daí, mano. O Daniel tava pensando em jogar. Mas aí fizeram a grande esperteza de lançar o Tiresland praticamente junto com a DLC do Elden Ring. A maioria das pessoas, ninguém vai se importar com esse jogo. O Daniel é um deles, ele vai jogar a DLC do Elden Ring. Aí eu vou jogar jogos sozinha, não vou, não vou. Vou jogar meus jogos aqui mesmo. Tem senha no cartão? Tem. Aí também, quando eu passei uns bagulho aí nos Estados Unidos, também não precisava, não. Só passava o cartão em todas. Caralho, que dano? É destruição, né? Puta que pariu. O que é isso aqui? Pior que eu não uso nem o cartão, eu só pago com o telefone. Entendi. Exatamente, é F Tiresland, vou estar no Elden Ring, amém? É, a maioria das pessoas não vai jogar jogo. Vai sair esse sábado, porque eu vou pra casa do meu irmão em Fortaleza, eu fico jogando lá. É. É dia 21. Pelo que eu vi falando, era dia 21. Amanhã, então? É, é. É. É que a DLC do Elden Ring sai de madrugada, não sei que horas esse jogo libera. É, é dia 21. Andou pensando muito no Zelda novo hoje. Andei, eu até falei pro Daniel como é que era o jogo, ele perguntou como é que era. Porque ele não viu o trailer, ele não viu o trailer porque o pessoal da live dele não gosta de Zelda. E aí, eu fui falar pra... Ele foi pra falar pra ele como é que era o jogo. Não, o dele com certeza deve ser de criador de conteúdo, Magnus. Inclusive, a Bandai me ofereceu aqui do... Do ADNC, Magnus. Não sei o que. Não tem uma página de ZDBR. Ah, eu já vi alguns, mas eu não sei se... Acho que eu já vi alguns. É, fã account... Ah, tá. Você tá falando de página oficial, né? Você tá falando do quê? Mas o Akaren é muito grande, pô. Como é que a página vai ser grande se o jogo nem lançou ainda, porra? O jogo nem lançou ainda, cara. Olha, eu tô pegando tudo cagado. Olha, eu tô pegando tudo cagado. Olha, eu tô pegando tudo cagado. Isso conta? Isso conta? Isso conta? Isso conta? Não, eu tô pegando tudo cagado. Isso conta? Isso conta? Isso conta? Isso conta? Isso conta? O porco Nossa, meu Deus, nem fala esse nome O chat ama ele, vai a loucura Amo ele aqui, né? Esse modo tá parecendo um rung-like, mas o universo simulado é um rung-like Ah, eu vou apetar com ele Tchau. Ah, derrubou mesmo, mano. Nunca tinha percebido, pensei que era mal fente, igual a Bic. Não, não. Dá pra salvar as vídeos que tu monta num simulado? É, eu vi. Caralho, que pedrada, mano. Mano, ela ataca esse chapéu muito violento, mano. O chapéu de tijolo. Eu tenho que armar os bagulhos do Sunny. Tem chapéu horrível. Ah, o seu chapéu tão lindinho. Ah, eu gosto do chapéu. Eu acho ele bonitinho. Ai, meu Deus, eu não tenho que editar. Vai dormir? Eu não tenho como editar amanhã. Amanhã eu tenho um bagulho pra fazer antes da stream. Tem que fazer um negócio e tenho que ir na academia. Ou eu edito ou eu vou na academia. Quando você vai gravar, provavelmente, na próxima semana. Cara, termina até terça. Até segunda. Não. Ah, até terça ou quarta. Acho que até terça ou quarta chegou. Olha, mas tem que ir. Olha, bastante bom, né? Nossa, é muito bonito, tá? Ok, não preciso lavar meu cabelo e retocar meu cabelo O mano, vocês viram o negócio lá do Wild Rift, que parece que o Arauto vai estar mesmo com a skin do T-Rex, do... do Heimerdinger? Você vê o Chidaname Prestigio, eu vi, eu achei aquela skin muito... É muito feia aquela skin, viu? Tipo, eu achei bizarro, tipo... Que conseguiram fazer a skin genérica ser mais genérica ainda Aquela skin é muito genérica, véi Eu não entendi a explosão no meio da ult, é muito... Sei lá, mano, é muito mais ou menos É muito mais ou menos aquela skin Você bota a Nami Prestigio lá, o PC no lado daquilo dali, velho Ela é só mais uma skin com uma temática... Sei lá, parece muito uma skin de temática asiática qualquer, sabe? Tipo assim, eu não aguento mais essa temática de skin, mano Então, eles estão falando que a do Wild Rift tá melhor porque o modelo da Nami é milhões de vezes mais bonita no Wild Rift do que a do OPC O modelo do OPC é podre Mas a skin do OPC é mais bonita Tipo, a skin da Nami... A skin da Nami parece uma skin do Rock, hein? O Rock, ele tem skins bonita, mas o Rock, todas as skins dele são genéricas de temáticas asiáticas Entendeu? Então, tipo assim, eu já não aguento mais ver essas skins de temática asiática Eu não aguento mais ver dragão em qualquer personagem de jogo É, eu também, eu também A do PC tem muito mais personalidade, é uma temática diferente, sabe? É uma temática da hora, diferente Space Gloves, sabe? E essa da Nami parece uma skin genérica de dragão asiático É uma skin bonita, ela não é feia, mas ela é sem graça, mano Já aprovei do Skull pro Rock? Eu vi só o início do vídeo Tem 500 animais no Horasco chinês, mas só usam o dragão É porque teve o ano do dragão agora, né? Parece que o Checo tá se tornando na PS Tech E ele vai ter, tipo, uma mecânica nova do Aralto do LoL E ele vai ter skill próprio É, eu vi isso Ai, eu quero ser errada Achei muito genérica a skin, muito genérica Tipo assim... Aquela skin no Wild Rift custa uns 500 conto Aquela skin custar 500 reais é uma loucura Sério, é muito mais ou menos Isso, 500 reais, eu acho que é 500 reais, né? Nem sei se é mesmo Pode até ser mais caro É muito genérica que eu tô falando Tipo, existe uma época onde skins com temáticas asiáticas Elas eram suntuosas e luxuosas e bonitas, sabe? Classudas Porque elas eram diferentes, mano Hoje em dia elas só são mais uma skin igual a outra skin que já existe Já virou algo igual a sopa de Shenzhou A mulher de Shenzhou Todas as sopas são iguais Pior que eu acho a Space Groove é a cara do Anish Tipo, tem uma vibe despojada e alegre Encaixaria bem um pote da Prestige pra lá Mas eles preferiam ir pelo Space... Eles preferem pelo que vem de lá Ai, mano, eu quero o evento do Candy Crush do Honkai Eu peguei o do Miss sem querer Ih, eu peguei o errado de novo sem querer Não tô lendo, tô só pegando Ai, ai... Ai, ai... Quero ver o que vai ter na próxima transação mapa novo Ai, eu espero que... Que o mapa seja bem bonito E seja diferente dos outros mapas que a gente já viu em Shenzhou E não seja mais do mesmo Uma coisa que eu achei legal desse mapa novo do Honkai É que tem uma missão que personaliza todo o mapa Ah, o barco? Ué, o barco é nosso? Achei muito aleatório isso do barco Por que o barco é nosso? Eu tenho preguiça de Shenzhou eu também Eu tenho um pouco Eu tenho um pouco também Eu achei as missões de lá muito confusa Meu Deus, mais uma missão em prisão Por favor, não seja igual o Genshin Eu imploro Eu vou ficar até essa presa se não for parecido no Afun Ai, mulher, espero que não seja O mapa do fantasma é muito legal Aquela quest é insuportável Aquela quest é insuportável Sim Cara, eu vi um vídeo falando que Arash não tá ligando pra monetização do ocidente Bem detalhado É até Por isso a skin do Faker é aquele valor O alvo deles é o Oriente Que colocam os players daquele top, sabe? Vendeu muito mais, muito mesmo lá Igual as skins de temática asiática é É, mas isso é um... isso é nítido Qual o hype para o CZZ? O hype é que a próxima semana Vai sair uns conteúdos nas minhas redes falando sobre tudo Provavelmente terça-feira ou quarta-feira da próxima semana já sai Instagram, no Twitter Eventos em um dia só Mas é que eu normalmente faço os eventos em um dia só, Luna Como eu não jogo só Genshin Ou só Star Rain Eu jogo outros games E a gente tem muito conteúdo para jogar de outros games Eu não tenho como estar fazendo um pouquinho ali Um pouquinho ali Eu tenho que fazer tudo de uma vez Se eu não consigo fazer tudo em um dia Eu faço no próximo dia Eu não tenho como fazer, sei lá, um pouquinho essa semana Um pouquinho na outra semana Fica muito quebrado, entendeu? Então... E quando tem muita coisa para jogar É muito difícil eu conseguir jogar isso Esses eventos, entendeu? Então normalmente eu faço... Não é à toa que eu prefiro esperar A galera da... você pega um controle para ele? Como assim? Não é à toa que tipo assim Toda vida que tem evento eu falo Gente, quando sair o evento, terminar o evento todo Sai e me avisa que a gente pega um dia para fazer É, os do Star Rail é bom que já vem completo no dia 1, né? O negócio sai e já vem completo Os do Genshin não Do Genshin tem que esperar um por um sair Aí eu não jogo só esse jogo Vale a pena comprar um controle para jogar ZZZ? Amiga, eu não sei Eu não joguei ZZZ Quer dizer, eu joguei uma demo no... Na BGS do ano passado Provavelmente deve ser melhor no controle Mas eu não tenho como te afirmar isso, né? Pelo menos eu não tenho O jogo não lançou ainda Mas deve ser bem melhor no controle, sim E a discussão que eu vi hoje sobre os eventos do Genshin Estarem com pouco o dia falando que a Hoi ouviu Que vocês não estão mais esperados por gemas E por isso estão fazendo isso Oxe, como assim? Falam que sim, precisa de uma escolha, vai comprar? Ah, compra então Não sei, eu não tenho como saber Não vou falar para ninguém gastar dinheiro sem certeza Tem um evento que lança toda amanhã e ele termina domingo Do Genshin? Evento do quê? Tem um evento de gema normal? Mas o que é o evento? De ficar pegando moedas e ganhando uns bagulhos? Tá, eu vou ver se eu faço Daqui para domingo eu faço A única coisa do patch terminou uma semana Que era para saber daquele... Daquele evento do Tower of the Fiends que dava um marco Ele lança tudo depois de amanhã, não? Putz, eu não sei de qual vocês estão falando, já me perdi Esse do Tower of the Fiends eu preciso terminar Eu não fiz tudo, né? Eu fiz o que deu naquele dia E nem vai, porque já saiu? Tá, eu pelo menos... Eu fiz uma parte Eu lembro que eu fiz uma parte Eu fiz uma parte pelo menos E esse termina, no caso, hoje quinta? Fez tudo sim? Eu fiz? Eu não lembro se eu fiz Eu não lembro Enfim, mas tem esse outro evento aí para fazer, né? Vou ver se daqui para domingo eu termino Nem que seja off-stream Não deve ser muito demorado, não Eu fiz tudo? Eu fiz tudo? Ah Ai, ai Ai, ai Então, eu lembrava que eu tinha feito algum evento Agora qual... Se eu tinha feito todo ou não, eu não lembrava não Então... É justamente os galera que tá clamando os eventos Estão durando uma semana só Mas é que eles estão fazendo mais eventos E dividindo as gemas, né? Entre esses eventos Eu não acho que os eventos estão demorando menos Eu acho que são... Antes, sei lá Era dois eventos E dava, sei lá 800 gemas Agora são quatro E dividir 800 gemas nesses quatro Muito melhor assim, não fica um Yato É, mas eles deveriam dar mais gemas, né? Mas não vão fazer Não sei O modo novo só vem um mês depois do patch Bonecas novas conquistam ao fechamento do mesmo semana Dobra de trabalho pra pegar o mesmo miseria É, tem que dar mais coisa 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 Eu sei lá Eu acho que tipo Quanto mais a gente compara os dois jogos Mais frustrada vai ficar É por isso que eu parei de ficar comparando os dois jogos o tempo todo Tipo, do tanto de coisa que eles dão De evento, né? Eu digo Eles não vão melhorar isso, mano Eu já entendi Eu já me contentei que eles não vão melhorar isso E em que o Genshin vai ser cada vez mais complicado em relação a isso E que o Starry é generoso Tá ligado? Eu tava ficando muito frustrada com essa situação E eu tava ficando muito tipo Desanimada com o Genshin por causa disso E eu não queria me desanimar de jogar Genshin Por causa desse motivo Porque eu gosto do jogo, sabe? E aí eu... Eu parei de ficar... Ficar... Sabe? Enfocada nisso Vocês sabem que a empresa não gosta do Genshin e só vai aceitar É, exatamente Eu também penso assim, eu já compreendi isso E se não eu fico me armagurando com isso também, não Eu já desisti, mano Já não me importo mais, não Já entendi que o Genshin é basicamente o LoL pra farmar dinheiro Eles vão farmar Eu vou... Eu vou... Tentar tirar o máximo de coisas legais que eu consigo do jogo E é isso Por isso que eu tô super animada pra rodar nas iguais em terça-feira Sabe? Se eu ficar encucada com isso toda hora, eu vou só broxar do jogo Aí eu desisti de ficar me importando com isso Mas eu também fiz isso, parei de me forçar a jogar Jogo dois dias quando sai pet, tchau É, eu ainda... Eu tô jogando nos outros dias agora pra fazer essas coisas de atualização Mas a gente tem uns dias fixos que é... Quarta, quinta, a gente joga, gente, em Star Rain Eu tenho até que ver como é que eu vou fazer do ZZZ Porque eu acho que não dá pra deixar um dia só pra jogar os três jogos, sabe? Se eu tiver que jogar os três jogos Porque no calendário eu coloco... Ó, no calendário Genshin e Star Rain eu passei pra quarta Aí, tipo, vai ficar Genshin ou Star Rain ou ZZZ, sabe? Ih, eu apertei sem querer, fudão Ai, eu não sei como é que eu vou fazer Assim, não é como se eu jogasse os três jogos no mesmo dia, né? Mas pode ser que isso aconteça E eu também não queria colocar o nome dos três jogos no calendário Eu não sei o que que eu faço Vou botar Holy Day? Aí as pessoas não entendem o que que é isso O ZZZ é bem mais de boa pra quem não tem tempo Ah não, sim, eu digo mais tipo no calendário mesmo Na aparência do calendário Acho que eu vou usar aqui, hein? Acho que eu vou usar aqui, hein? Esse outro Capiroto ali, ele tem que morrer Vai ter a missão da Ciguine também, semana que vem Verdade, né? Ainda bem que eu lembro, né? Eu ia falar agora Eu espero que a missão da Ciguine não tenha requisito nenhum Mas eu acho que alguém falou que era a do... A do menino e eu já fiz, né? Aí você joga tudo e ainda rejoga São gelos que ficou no maior desafio Eu falei pra Tchê, né? Tchau Não É Não É É É É É É Uau, mais bicho. Eu queria muito ser uma mosquinha pra entender porque eles odeiam tanto Genshin. Eu não acho que eles odeiam Genshin. Aquele cara lá, o dono lá, que acha que dá coisa de graça não é bom. A verdade do Wesley, não. Nem abria a do Wesley, não chega nem a abrir, não. Será que é o preço do pacto? Ah, tá. Ele saiu direto da direção do Genshin já? Ah, foi? Então eu não sei. Será que o próximo ano as coisas melhoram? Agora a gente pode estar colhendo ainda parte do trabalho dele, né? Na Atlan pode ser que já seja a direção de outra pessoa. Dá para avançar nisso? Então a gente teve aumento de resímen e de game novo depois disso. Eu queria ser otimista. É, pois é. Pode ser sim, tá? Pode ser sim. Pode ser que isso já seja um começo de uma melhora, né? Desesperando. É, pode ser que em na Atlan já tenha uma melhora, mano. Vamos rezar para ter uma melhora no jogo de na Atlan. É tudo certo. Pelo menos sei lá, eu acho que na Atlan vai ser divertido. Pelo menos se divertir, acho que a gente vai. Sei que o jogo gacha é muito punitivo, mas eu acho que pelo menos diversão a gente vai ter. Meu Deus, eu sei do nada. Tem Pokémon e na Atlan não tem como ser divertido. Pois é, mano. Pelo menos se divertir, a gente vai. Tentei qualquer coisa. Ai, que infernal esses dois. Tô entendendo porque eles atacam o primeiro. Eu acho que é que o bolo do Star Wars mostrou pra eles que dá assim pra nós três e fazer eles ganharem dinheiro. Mas no Genchi não dá mais dinheiro. Ai, eu tô. Eu tô hypada pra na Atlan. Eu tô bem hypada pra na Atlan. Agora eles estavam brigando mês a mês, ficam trocando Entendi, não sabia não Ai, que forminha O nome dele de japonês é Rotaru Bom, cara, a gente ia caindo muito pro faturamento, mas foi porque eles fizeram um investimento pesado em marketing em pinacone É, eles fizeram, mano Eles devem ter vendido pra um caralho por causa da Asheron O que é isso? morreu um Nossa, não duvido que próximo ano tenha coisa imunestável É, eu acho que deve ser da Asherão mesmo, não? É, eu acho que deve ser da Asherão mesmo É, eu acho que deve ser da Asherão mesmo É, eu acho que deve ser da Asherão mesmo É, eu acho que deve ser da Asherão mesmo É, eu acho que deve ser da Asherão é É, eu acho que deve ser da Asherão mesmo E, eu acho que deve ser da Asherão mesmo Pois é, eu acho que deve ser da Asherão mesmo Os dois? Não, não quero, não. Sai fora. Eu acho o barulho decidindo muito estranho. Acho engraçadinho ele gritando. Ah, e ela falando dream come true, é muito bonitinho. Enfim, não é essa porra aqui. Eu tô começando a achar que essa ilha que vai vir não vai ter a Klee, não. Eu acho que eu tô começando a achar um pouco o negócio que alguém tinha falado na live que não vai ter ela, é verdade. Se não tiver a Klee, eu vou ficar triste. Tem que ter ela. Mas nunca tem a Klee? Tem, a atualização de meio de ano é dela. Eu acho difícil que vai ter duas bruxas, verdade, né? Só foi a primeira ilha? Não foi, pô. Ano passado teve ela. Na de 2002 já não teve direito? Não, ela tava lá, pô. Teve ela, mas ela não protagonizou. Ah, mas a ilha lá que tinha o negócio da doida dos corvos lá também não. Mas ela tava sim. Ano passado ela ganhou até a skin. É, não. Ela tava sim. Ela tava sim. Ela pode não ser a protagonista, mas ela tava lá sim. A merda do teatro do corvo. É, pois é. Ali ela também não era o foco principal, mas ela tava lá. Foi ela que levou a gente lá. A mãe dela sempre manda a gente cuidar dela. E ela vai ter a certeira, só talvez a história não seria focada nela. Ah não, tudo bem. Isso também não tinha o tempo todo. Mas se a Royal mete uma merda de teatro de plantar, eu mimar. Gente, ano passado foi literalmente a Alice falando eu te odeio, mas tomou um circo. É, exato. Eu acho que a Klee virou o outro do Genshin, eu também acho. Eu também acho. Tipo o Pikachu, é bem igual ao Pikachu. Eu também acho. Pô, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos turnos dura a ult da Partyfly? É que a Klee é muito fofinha e muito amável, né mano? Não tem como não. E ela é uma criança com muita personalidade, sabe? Ela é fofinha, legal e tem muita personalidade. Então é super entendível isso. Não, ela não é eterna não. Acaba a ult dela. Não é por turno, adiciona um contador. Tipo o bicho do Jing na barra de ação. Ah, tá. Inclusive estarei me rendendo ao meta e pegando ela eventualmente, a Klee? Tchip! 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 Quantas vezes que ela tem speed? Ah, tá. Eu não sei quantos desses eu posso comprar. Ai, que bonitinho. Ai, não quero não. Isso aqui eu tô com preguiça de pensar. As falhas da One Man. As falhas mesmo, amiga. Ela mesma. Eu acho muito foda uns detalhes que tem em Pina Cone, tipo, você não sabe o que é no começo e descobre agora no mapa todos tinham uma estátua de lobo que sumiam quando você interagia e era tipo os espiões do Gallagher. Era? Acho que eu nunca nem vi essa estátua. Ela dando descarga nesses divos na primeira oportunidade. Ai, mulher. Ai, mulher. Ah, ele ganhou um shield Vocês queriam que a Asta ganhasse uma versão dela 5 estrelas também? Eu acho ela um personagem tão fofa A parnícia dela é tão bonitinha, a skill dela é mó bonitinha E sei nisso agora olhando pra cara dela Não acho que ela tem background pra isso? Ah, também não Sim, viu? Tchau, tchau. Meu Deus. O que que houve? Do nada? Vamos falar de boneco que existem, vamos com calma. Mulher, o que que aconteceu? Mas do nada. Fala. Meu, hein? Não entendi, foi nada. Não tem, né, Noe? É, uma pena que não tem nenhum personagem preto. Ponto, final. Ponto, né? Acaba aí, o teu texto. Ele tem que ser terminado aí, o teu texto. Porque o resto dele é uma mentira. Não, mas tem o personagem T4, amiga, mas assim... Esse boneco, ele não existe direito nesse jogo, né? Ninguém lembra dele. Não fazem nada com ele, só tem um boneco. E esse jogo lança boneco pra um caralho, pô. Ele é um coitado, pô. Tadinho dele. Dois, três bonecos pra dar atualização. É, dois, três bonecos pra atualização e não vem nenhum. Tem um personagem de pele escura no Genesei, ela é sem de estrelas e ela também faz parte da facção principal. Ah, é, a pele escura. Vamos esperar que ela não seja cinza, né, mano? É, a menina gata lá, né, eu acho. Não sou. Sim, muito otimista. Muito. Sim, não, sim. Os bonecos diferentes, né, lá. Aqui é o final desse modo? Eu vou dar essa fase? Ah, eu vou achar aquele azul da pele da Soukaku, lindíssimo. Muito bonito. Sim, Fulti, ficou com certeza. De novo, homem. Ai, meu Deus, homem defraçado. Alegria, eu vou ser nesse horário. Hum, mas eu vou já sair. Né, eu streamo até as quatro, tô tentando manter até esse horário e eu tento editar ainda. Hum, eu vou já sair. Ai, eu ainda espero um personagem verde num jogo do espaço, só tem humano nesse universo. Ai, eu trocaria, aquela Grace é horrorosa. Nossa, a Grace é muito feia, puta que pariu. Que personagem feia e sem graça, Cruzes. É, a Grace é uma boneca cinco estrelas que você vê. Bom, quem em uma rua tem mais diversidade do que um hunkai que você viaja de planeta em planeta é... E aí, eu vou já sair. eu não tenho certeza que essa menina vai ser minha sim ela é de belo boda ainda eu não tô na expectativa mas eu pego a Grace errou eu tenho certeza absoluta que ela vai me com certeza absoluta eu tô muito bom eu vou de vez eu sabia que ela ia morrer agora eu deveria ter lutado ela tá muito louca e eu vou eu vou de vez agora e a talvez não sabe o cara ali calma também não tanto o meteoro foi minha salvação até agora né e até agora e será se mata ele isso aí que isso aí cai o negócio né vai mata 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 eu acho que mata e aí o que eu sou meteoro santo meteoro eu tanto pedi ele gente cadê ele para matar a gente também é lembra as arminha do evento lá E aí E aí e sei lá só volta E aí 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 Ixi, Maria. Não, não é pra eu fazer isso aqui. Ai, eu preciso mijar, meu Deus. O morro no ouro e engrenagens? É que eu precisava fazer o boss, né, mano? Ai, eu não vou fazer o outro, não. Tá bom, sai da frente. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos ver quantos tiros eu peguei nessa brincadeira. Cinco. Ó, 423 tiros. Antes de eu atirar no sonho, eu tinha 475, hein? Estamos quase voltando. Estamos voltando. E nós vamos voltar. Meu Deus, o tanto de coisa. Não tem muita coisa, não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa ela do lado do lixo aqui Ninguém vai ficar do lado dela Porra, mas aí, pelo amor de Deus Peraí, não tinha coisa lá É isso É, ela não quer ser a diferentona Deixa ela ser a diferentona Bom